Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do quiz. Legal? O quiz, né, para quem não sabe, é um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Legal? Como funciona o quiz? Pô, Marcão, explica essa parada. Pô, eu sou marinheiro de primeira viagem, queria mais detalhes. Então, vamos lá, como é que funciona esse quadro? Como é que funciona o quiz? Vamos lá. Todas as segundas e quartas, nós publicamos nas nossas redes sociais o quiz, que geralmente é uma questão de um assunto aí muito recorrente, que geralmente cai aí nos concursos. Então, toda segunda e quarta rola publicação nas nossas redes sociais. E na terça e na quinta, nós corrigimos. Então, é importante que você, né, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda essa programação. Legal? Recadinho dado. Já fiz aí os esclarecimentos sobre o quiz, para quem não conhecia. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Correção do quiz, razão e proporção, né, de forma rápida e simples. O método MPP é sempre rápido e simples. Então, vamos lá. Caindo para dentro aqui da questão. Vamos lá. Questãozinha na tela e vamos que vamos. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. É assim que funciona a nossa metodologia de ensino. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. 250. É isso aí. Ou método das marcações. E o método 250 funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. Uma pessoa tirou 150 fotos com o seu celular. E excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3 quintos. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou baixa qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era... Então, vamos lá, família. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de razão. É um probleminha que te dá a razão. Legal? É o famoso probleminha que te dá a razão. Olha a palavrinha mágica. Então, interpretando o problema, é um probleminha que está te dando o quê? A razão. E nesse problema, ele está querendo o número de fotos de quê? De boa qualidade ou de baixa qualidade? Ele está querendo o número de fotos de boa qualidade. Então, eu já interpretei o problema. Eu já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Então, eu já tenho aí 50% do exercício. Por isso que o nome é método 250. Você já tem metade do exercício. Você já interpretou. Então, você já tem aí meio caminho andado. E no método MPP é assim, né? Interpretou, resolve. E para resolver, nós utilizamos a segunda técnica, que é a técnica R. Legal? E a segunda técnica, você aprende a resolver. Você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de problema que te dá a razão. Você aprende ali o macete. Você aprende a técnica para você não perder tempo ali no exercício. Então, qual seria a forma correta, né? Qual seria o macete para resolver um problema que te dá a razão? Vamos lá. Aí entra o mantra MPP. Entra o macete. Que é o mantra MPP. Vamos lá. Quem sabe do mantra já coloca aí no bate-papo. Quem já sabe do mantra coloca aí no bate-papo. Então, qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução. Repete na sua casa. Questão que te dá a razão coloca o K que vem a solução. Então, família para resolver a questão de razão tem que colocar o K legal? Você tem que lembrar do K. Vamos lá. Agora que a gente já interpretou agora que a gente já sabe o macete agora vamos resolver a questão. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer aqui qual é o total de fotos do celular que eu tenho que considerar para o problema. O total, Marcão, não será 150. Por quê? Ele falou que excluiu 14 fotos. Então, o total vai ser 150 menos 14 que vai dar um 3,6. Legal. Esse é o total de fotos que tem no celular. Agora, ele me deu a razão. Não é isso? O que é a razão? Razão é uma divisão. A razão é uma fração. Legal? Então, para montar a razão eu preciso saber a ordem. Então, ele está falando aqui a razão entre quem? Entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade. Então, como é que vai ficar essa razão? Como é que vai ficar essa fração? boa qualidade sobre baixa qualidade tem que ser igual a 3 sobre 5. Está aí. Montei aqui a razão. Boa sobre baixa tem que ser igual a 3 quintos. Agora sim eu posso montar o problema. Questão que te dá a razão agora eu posso matar o problema. Questão que te dá a razão eu coloco cá que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo em função do cá. Boa qualidade. Aí é só você olhar ali. 3K e baixa qualidade 5K. só que o total de fotos no celular é quanto? 1,36. Então, se eu somar esses caras tem que dar 1,36. Tudo lindo. 8K igual a 1,36. K vai ser igual a 1,36 dividido por 8. K vai ser igual a 17. Legal? Deixa eu até fazer de novo aqui a continha. 1,36 dividido por 8 vai dar 17. Tudo lindo. Então, se eu tenho K eu tenho tudo. O K é o amor da sua vida. ele quer boa ou ele quer baixa qualidade? Ele quer boa qualidade. Então, é 3K 3 vezes 17 vai dar 51. Olhando aqui as opções gabarito letra D marca o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo como é fácil quando você tem um método como seu aliado? Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse se você quer realmente dominar a matemática se você quer sair dessa zona de conforto que você está aí eu tenho um convite para você. Está aqui. Esse é o convite que eu tenho para você. Tá? Convite é para você se inscrever né? Inscreva-se agora mesmo na Semana da Matemática. Pô Marcão, que parada é essa? Semana da Matemática. É o maior evento de matemática do Brasil. É isso aí. E esse evento já está rolando. Começou ontem. Ele vai do dia 1 ao dia 8 de agosto e é um evento 100% online 100% gratuito. Legal? E para participar é só você se inscrever. É isso. Está aqui. E o que você vai aprender na Semana da Matemática? Você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. E o mais importante mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio em Matemática. Então, você é o nosso convidado. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link agora. Deixamos o link também aqui na descrição do vídeo. Tá? E você é o nosso convidado. Olha aqui o cronograma. Olha que legal. Ó, segunda-feira, aula 1, parte 1. Liberamos essa aula às 9 horas. É uma aula gravada. Legal? Essa aula é gravada. E o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática e usar um método que economiza 80% do seu tempo. terça-feira. Aula 1, parte 2, ao vivo. Essa aula é ao vivo. Às 20 horas. Aonde é essa aulinha? No nosso canal no YouTube. É uma aula de exercícios. É isso aí. Nessa aula, você vai aprender a utilizar o método que eu economizo 80% do seu tempo na prática. Ou seja, como eu falei, é uma aula de exercícios sobre a aula 1, parte 1. Legal? E essa aula é ao vivo. É uma aula de exercícios no nosso canal no YouTube. Vai rolar hoje essa aula. Tá legal? Hoje, às 20 horas, faremos essa aula para você. Beleza. Quarta-feira. Segue a semana. Aula 2, parte 1. Essa aula vamos liberar às 9 horas. Será liberada às 9 horas e essa aula é gravada. O que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender a bater o olho em qualquer questão e já saber o que ela está pedindo de forma rápida e simples. Legal? Quinta-feira é o dia da prática. Aula 2, parte 2, ao vivo, às 20 horas. Aonde? No nosso canal no YouTube. É a aula prática, a aula de exercícios. Tá aqui. Você vai aprender a bater o olho em qualquer questão vendo o que está sendo pedido na prática. É uma aula de exercícios sobre a aula 2, parte 1. Sabadão. Vamos lá. Sabadão. Sabadão, sexta e domingão. Vamos lá. Sexta, aula 3, parte 1. Essa aula será liberada às 9 horas da manhã. Legal? E essa aula é gravada. O que você vai aprender nessa aula? Como você pode ser aprovado usando a matemática a seu favor e ficando na frente de 95% dos seus concorrentes. Sabadão é o MPPflix, a Netflix da matemática. Todas as aulas liberadas. Ou seja, você vai fazer aqui uma revisão. Legal? Domingão. Aula 3, parte 2, ao vivo, às 20 horas. Essa aula ao vivo, você já sabe. É no YouTube e é uma aula de exercícios. Você vai aprender a ficar na frente de 95% dos concorrentes na prática. É uma aula de exercícios sobre a aula 3, parte 1. E segunda, a gente fecha a semana da matemática com a aula 4, ao vivo, sem gravação, às 20 horas. E essa aula vai rolar onde? No YouTube. Tá legal? e essa aula a gente vai fazer aqui a correção dos desafios, né? Os desafios da semana da matemática. E também é uma aula final, né? Onde nós vamos mostrar para você a tríade do método MPP, né? Você vai ter acesso a um pouquinho aí a tríade do método MPP. Nós vamos também abrir as inscrições do nosso curso tríade MPP. Ou seja, é uma aula que você não pode perder. Legal? E uma observação. Tá? Aula 1, parte 1. Aula 2, parte 2. Aula 3, parte 1. Serão liberadas às 9 horas da manhã e você poderá assistir no horário que achar melhor. Ah, Marcão, eu trabalho, não sei o que. Zero trauma. Você vai poder assistir aí no horário que você achar melhor. Aula 1, parte 2. Aula 2, parte 2. Aula 3, parte 2. E aula 4 serão ao vivo. Tá legal? Então, programa-se para você interagir direto comigo e com o Renato. Tá legal? A aula vai ficar lá disponível durante a semana para você assistir. Mas o legal é você estar ali no ao vivo para você interagir com a gente. Legal? E todas as aulas ficarão disponíveis até as 23h59 do próximo domingo. Então, no domingo, às 23h59 nós vamos retirar todas essas aulas do ar. Legal? Então, é isso aí, família. Muito obrigado aí pela sua presença. Não deixe de participar da Semana da Matemática. É um evento 100% online, 100% gratuito e é um evento que vai transformar a sua vida. Você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Legal? pode acreditar nisso. Então, clica aí, faça a sua inscrição e vamos juntos que esse ano é tudo nosso. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.